O vídeo de hoje vai contar a história de frotas que ficaram pouco tempo nas empresas, sendo que eu vou citar apenas duas empresas aqui nesse vídeo, uma da Bastanta Fluminense e outra da cidade de Itaques Rios, no Vale do Pareiba, Fluminense. Mas tem fatores que explicam isso, é claro, inclusive já fiz outros vídeos contando a história dessas frotas, vou reforçar aqui para quem não assistiu os vídeos anteriores, vou contar para vocês alguns fatos inéditos e vou falar de cada um deles, convido a todos então para continuar acompanhando esse vídeo até o final que eu vou explicar para vocês todos os detalhes. Oi pessoal, sou Jorge Marcos, esse é o canal Corredores dos Transportes para quem curte esse tipo de tema que é mobilidade urbana e transporte público, o Gazeto está aqui, para quem gosta desse tipo de tema peço que se inscreva agora no canal, que aqui vocês não perdem nada. Como eu havia falado anteriormente, vou contar a história da prota envolvendo duas empresas. Primeiro vou começar falando primeiro da empresa de Itaques Rios, que é a Viação Progresso. Hoje eu diria que a situação da empresa, sim, muito tempo que eu não tenho informação dela, uma coisa que eu posso adiantar para vocês é que a empresa está há um bom tempo sem renovar a prota. Chegou a ter renovação com ônibus com ar-condicionado tanto na prota urbana, quanto no serviço executivo, no caso serviço executivo operados, tanto com carros rodoviários quanto micro-ônibus. Então, a última renovação feita pela Viação Progresso na prota urbana foi com um VIP 4 com ar-condicionado, com motor Volkswagen, que chegou a operar no período de um ano na linha Paracambi e Vassouras. Inclusive, eu cheguei a viajar nesse veículo, mas devido às condições financeiras que a empresa atravessa no momento, a empresa não pôde ficar com o veículo, então, simplesmente, ele saiu de operação. Por isso, então, a Viação Progresso reativou os veículos mais antigos para operar nessa linha em que eu me referi agora. Agora, eu não sei a situação hoje, mas eu acho que esses veículos aí, o modelo VIP 4, eles não se encontram mais na Viação Progresso. Quem souber melhor essa informação, deixe um comentário aqui embaixo que eu posso atualizar depois melhor essa informação. Saindo, então, de três dias, vamos para a Baixada Fluminense, município de Mesquita, Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha, que também já é uma história que eu contei, vou falar mais detalhes, mas é muito interessante a história da Nossa Senhora da Penha. Primeiro, falando daqueles micro-ônibus que foram adquiridos durante o auge da pandemia, e tem tudo a ver. Por quê? Porque a Nossa Senhora da Penha, como ela opera apenas em linhas intermunicipais, o decreto, na época, com o Lockdol, suspendeu a circulação das linhas intermunicipais na Baixada Fluminense, com o destinal Rio de Janeiro. Então, Nossa Senhora da Penha ficou inoperante durante alguns meses. Logo depois que ela voltou a operar, que ainda estava num período de Lockdol, poucos passageiros andavam, então, a empresa começou a adquirir micro-ônibus justamente por questão de custos. mas, à medida que as coisas foram flexibilizando, as pessoas começaram a sair de novo, o número de passageiros foram aumentando, esses micro-ônibus já não comportavam mais nas linhas da Nossa Senhora da Penha. Então, com isso, a Nossa Senhora da Penha voltou a colocar os ônibus convencionais normais nas suas linhas urbanas. Com isso, então, os micro-ônibus foram deslocados para as linhas de curta distância, mas, posteriormente, a empresa decidiu, então, desativar esses micro-ônibus. Alguns repassados para a auto-viação Japô do mesmo grupo, e outros foram colocados à venda. Hoje, já não temos mais esses micro-ônibus na frota da Nossa Senhora da Penha, apenas os ônibus convencionais urbanos. Inclusive, depois que vender esses micro-ônibus, a empresa passou a comprar ônibus novos com uma nova identidade visual da empresa. Então, esses micro-ônibus ficaram também pouco tempo na empresa Nossa Senhora da Penha. E, para encerrar, eu não poderia deixar de falar também que a Nossa Senhora da Penha ficou um tempo também operando com o carro rodoviário com serviço executivo. Isso aconteceu logo depois que houve a reativação da linha 133 Central Nova Iguaçu. E, só para vocês acompanharem a história dessa linha, essa linha, na verdade, ela era da Transmil, que ficou um bom tempo desativada, mas, logo depois que a Transmil cerrou as suas atividades, essa linha, ela foi repassada para a Nossa Senhora da Penha. Então, a Nossa Senhora da Penha reativou a linha 133 e ainda criou um serviço executivo tarifar. Mas, o serviço ficou apenas por alguns meses. A Nossa Senhora da Penha, então, o que fez com esses carros rodoviários? Repassou para a auto-viação Jabu, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sendo que esses rodoviários que eu me referi, eles já não se encontram mais na auto-viação Jabu. A auto-viação Jabu já vendeu e desativou esses veículos, porque agora está com carros mais novos nas suas linhas executivas. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. É bem curioso contar a história de veículos que ficaram pouco tempo na empresa. Tem todos os motivos aqui que eu contei. E se vocês quiserem saber outras histórias mais à frente, deixem sugestão aqui nos comentários, que eu posso até fazer um vídeo falando dessas empresas. Se vocês gostaram, deixem um like e avaliem aqui o vídeo do canal. Eu ficarei por aqui. Até a próxima.